Música Bem-vindo ao Estúdio Planeta Alternativo para mais uma revisão. Dessa vez eu estou trazendo mais um item de Transformers, mais precisamente Transformers HID 2015, ou Robots in Disguise. Então está aqui o Quillfire, que é um Decepticon. Ele é um personagem muito legal, eu gosto demais. O brinquedo dele também, o boneco, é muito legal, é muito bonito. Gosto muito desse design dele. Ele é tipo como se fosse um porco espinho, tem esses espinhos aqui atrás. É bem legal e sai um também, tá? É como se ele disparasse um deles. Então ele pode ser retirado. Então você vê, praticamente não tem buracos, tem só aqui nos pés. Mas isso é irrelevante. Muito legal, ele não tem aqueles mochilão nas costas. Todo carro, ele praticamente vira o carro, né? Ele se transforma bem no carro. Muito legal, ele fica com um detalhe assim, que eu percebi nele, é que ele fica com a cabeça presa aqui. Aí, ele abre a boca, ele até abre bem. Mas, nas instruções você tem um local para encaixar ela, que você trava ela aqui, né? Você abaixa e você trava essa tampa aqui atrás e ele fica com a cabeça baixa. Então eu acho legal. Eu gosto de deixar ela assim, ela fica um pouquinho solta. Mas, eu gosto de deixar ela assim. Acho mais legal, pelo menos eu posso mover a boca dele, abrir. E ele fica olhando para frente, né? Fica assim. Sei lá. Bom, ele de altura... Ah, um detalhe, ele vem com essa pistola, que é muito legal, muito bonita, tá vendo? Tem um design como se fosse dele mesmo, né? Tem uns espinhos aqui. Muito interessante. Deixa eu ajeitar ele aqui. Vamos ver a sua altura. Ele tem aproximadamente, se contar, 11 centímetros e meio, tá? Quase 11 centímetros e meio. Eu trouxe aqui para comparar o topspin. Que é, apesar dos dois serem deluxe, o topspin é bem mais alto. E, vamos ver se vai caber aqui na tela. O nosso Capitão América. Então você vê que o Capitão América é bem mais alto do que ele. Articulações. Bom, as articulações... A cabeça, ela não gira, né? Ela gira assim. Olha só. Na verdade, não é a cabeça que gira. É toda essa parte aqui, ó. Marrom aqui. Seria a parte da cabeça, né? Ela que tem esse movimento. É, só mexe um pouquinho para os lados. Ele olha para baixo, se você abaixar, abrir aqui. E olha para cima. Fica a mesma coisa. Só que ele não para, né? A cabeça não para. Bom, como eu já mostrei, né? Vocês já viram? Ele abre a boca. Muito legal. Aqui, ele tem um movimento aqui. Tá? Tem uma ball joint aqui. Não. Ah, não. É uma articulação aqui. Aqui, ele tem uma ball joint. Então, aqui, você consegue mover para bastante lado. Ele tem esse movimento aqui, né? Que é da transformação. Não seria o cotovelo. Mas ele tem um cotovelo aqui. Tá? Mas aí, o espirito é você mexer bastante. A mão faz esse movimento por conta de transformar, mas também ajuda um pouco. Ele tem cintura. Aí, ele tem uma ball joint aqui, né? Então, a perna vai mover bastante. Tem um giro aqui na perna. E o pé dá para fazer esse movimentozinho aqui. Por conta de transformar, você consegue ajeitar ele um pouquinho. E o que o Fire, ele tem uma transformação é simples. Ela é um pouco, assim, trabalhosa. Ela não é difícil. Você tira a arma da mão. Aí, você pega e fecha as mãos dessa forma. E pode recolher ela aqui, ó. Ela vai encaixar nesse pino aqui, ó. Esse vão aqui. E você encaixa nesse pino. Desse jeito. Faz aqui do outro lado. Pronto. Deixa ele aqui. Aí, é o seguinte. Você vem. Essa parte aqui, né? Que é a parte de cima do carro. Você puxa. Estende toda ela desse jeito. E você pega aqui no meio. Ele tem uma outra dobradiça que você vai puxar dessa forma. Assim, ó. Abriu tudo isso aqui. Aí, você já pode endireitar, ó. Já pode deixar aqui na linha. Esse espinho dele tem que entrar aqui no meio, ó. Entra ali no meio. Pra depois, tudo isso aqui, fechar por cima. Aí, você abre aqui. Que vai se tornar o capô do carro. E guarda a cabeça dele. E é só fechar. Aí, meu amigo. Você vai girar a cintura dele. E já deixar aqui alinhado. E nós vamos fechar as pernas. Só que pra fechar as pernas, é o seguinte. Eu tenho... Não, eu posso fechar. Vou fechar aqui. E vou fechar aqui, ó. Ele tem esse pino aqui. Vai se travar aqui. Desse jeito. Se ela não tiver direito, ele não encaixa. Ela tem que estar montada à direita aqui. Pera aí. Se tá errado aqui. Não, tá certo. Aí. Assim. Não encaixa tão bem. É só mais... Meio que encostado. Aí, você pega a arma dele. E encaixa ou desse lado, ou desse lado. Você tem duas opções pra poder guardar a arma. E é só colocar ela aqui, ó. Se eu guardar no meio das pernas dele. E puxa os pés dessa forma. Aqui, ó. Quando você gira o pé, você faz o acabamento aqui atrás. Aí, nós vamos... Alinhar tudo aqui. Aí. Alinhar as portas aqui, ó. O braço, você vai movimentar aqui, ó. Essa haste aqui. Vai fechar. Pra poder encaixar aqui do lado. Tem coisa errada. Pera aí. Aqui. Vou colocar mais pra cima. Encaixar aqui, ó. Nesse lateral. Pronto. Encaixado. E vem aqui do outro lado. Tá. Ele tem o mesmo problema do barricade da linha Move, lá de 2007. Você tem que ficar acertando as pernas aqui dentro. Pra poder encaixar tudo direitinho. Aí. É só encaixar aqui no meio, ó. Fecha aqui as portas. Na parte de cima. E encaixa aqui o capô. Aqui, ó. E. Essa parte aqui de trás. Você vai encaixar esses pinos aqui. Aqui. Nesses sulcos aqui, ó. E. Está transformado. Que o Fire. Que o Fire. Que o Fire. Olha o nominho, hein. Está transformado. No seu modo. Veículo. Tá bem legal. Tá bem bonito. Tá bem bonito. Eu gosto demais desse veículo. Seria legal se saísse outro em outras cores. Né. Outros personagens. Está ele aqui. Vou puxar um pouquinho a câmera. E ele não tem nada de extraordinário, né. Só. Com só os rodinhas. É pra frente e pra trás. E não faz mais nada, né. A arma fica guardada. Isso é uma coisa legal, né. Um ponto muito positivo. Porque tem muitos transformers que a arma fica. Você tem que colocar aqui fora. Fica a coisa mais ridícula. É um carro com a arma pendurada. A menos que ele seja um tanque, né. Mas. Está aqui. Eu trouxe para comparar o Bumblebee. Né. Que é aquele modelo militar. Então você vê que eles têm praticamente o mesmo tamanho. E se você for levar em consideração o tamanho das portas. Eles até que são compatíveis. Dá pra você fazer uns dioramas. Bem legais. É o que eu falei. Está vendo? Isso aqui é um tanque. Então tudo bem dele ter a arma pra fora. Né. O mal. Aquele martelo vira. Isso daqui. Né. Vira esse canhão. Mas. Fora isso. Não é nada legal, né. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão. Voltem sempre aí no canal. Lembrando que. Colecionar é cultura. Nunca deixe praticado o colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri